Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre os componentes anatômicos musculares, ou seja, os componentes anatômicos que compõem um músculo. Quando a gente fala de um músculo, eu fiz o desenho aqui do músculo mais simples que tem, que é um músculo esquelético, que a gente chama de músculo fusiforme, porque ele tem esse formato de fusível e ele vai ter duas extremidades e uma região central. Independente do formato do músculo, os músculos são compostos por duas estruturas principais. Que estruturas são essas? Os tendões e os ventres. Então o que é o ventre do músculo? O ventre do músculo representa toda a porção carnosa do músculo. E essa porção carnosa do músculo, ela é a grande responsável pelas propriedades musculares, que a gente chama de contratilidade e elasticidade e tônus. Então, contratilidade, elasticidade e tônus muscular, eles são funções ou são propriedades do ventre. Só que todo músculo, como ele tem função de gerar movimento, ele vai necessitar então de ter pontos de inserção, ou seja, pontos de fixação. Esses pontos de fixação. Esses pontos de fixação dos músculos, então, independente do tipo de músculo, ele vai ser chamado de tendão. Então, quando a gente está falando de músculo estriado esquelético, os músculos estriados esqueléticos, eles são formados ou compostos por ventres e tendões. Os ventres sendo responsáveis, então, pelas propriedades musculares, contratilidade, elasticidade e tônus, e os tendões são os pontos de inserção. O que significa ponto de inserção? É o ponto de fixação de um determinado músculo no osso. Se eu estou falando, por exemplo, do bíceps brachial, que é o músculo responsável pela flexão de cotovelo, que vai realizar movimento dos ossos do antebraço em relação ao osso do braço, eu preciso ter inserção superior e inserção inferior. Para toda vez que esse músculo contrair, ele puxar um osso para perto do outro, todo osso, toda vez que esse músculo, então, alongar, ele afastar um osso do outro, tá? Quem contrai, quem relaxa, né? E todas essas propriedades musculares acontecem no ventre. Porém, ele vai ter que estar inserido em algum lugar. É a mesma coisa que se eu estivesse pensando, por exemplo, numa rede. A função da rede é executada pelo corpo da rede, mas essa rede vai ter que estar fixada lá em dois ganchinhos. Então, é como se esses ganchinhos, então, eles fossem os nossos tendões. Ou, quando a gente fala desses bonequinhos, então, de marionete, né? Que a gente vai ter a cordinha pendurada num bonequinho. Quem executa o movimento é a cordinha. Toda vez que eu puxo a cordinha com o dedo ou com o outro, vai acontecer alguma coisa lá embaixo. Mas, esses movimentos, eles só são gerados porque essa cordinha, então, ela tá fixada no bonequinho. Se arrebentar a cordinha, não tem nenhum movimento. Se desinserir, ou seja, se separar essa cordinha do bonequinho, você perde o movimento. Então, se você arrebentar um músculo, não adianta você contrair porque ele tá separado, né? Uma extremidade da outra. Se você arrebentar um tendão, a mesma coisa. Se eu cortar a rede no meio, é uma coisa. Se você arrebentar o punho da rede, é a mesma coisa. E aí, você perde essa comunicação. Então, eu dependo da integridade de todos os componentes. da integridade do ventre muscular, que é onde vai acontecer, então, as minhas propriedades musculares, de contratilidade, elasticidade, tônus, que a gente vai falar de todas elas separadas. E eu dependo, então, de bons pontos de inserção, de bons pontos de fixação desses músculos nos ossos. Tá bom? Espero poder ter ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas em relação às propriedades musculares. O material completo vocês encontram no nosso site, no felipeanatomia.com.br E acompanhem também, sigam também a gente nas nossas redes sociais, onde a gente tá sempre informando vocês sobre a postagem de novos materiais e atualização de material. Tanto no nosso site, quanto no nosso canal do YouTube, que é só você clicar aí em cima também pra se inscrever e acompanhar todos os nossos vídeos, beleza? Um abraço pra vocês e até a próxima aula.